Jogadores que foram destaque em algum momento no Brasil não se aposentaram e talvez você não saiba onde eles estão, parte 4. A galera pediu mais uma vez e depois de 2 milhões e meio de views trouxemos mais um. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10, assenta o dedão no like e bora pro vídeo. Abrindo o nosso top 5 de hoje temos Michael Suell. O jogador deu seus primeiros passos no Guarani, mas seu maior destaque se deu no Atlético Sorocaba, onde ele chamou a atenção dos dirigentes do Paraná. Por lá o jogador ajudou na conquista do Campeonato Paranaense e na primeira classificação da equipe pra Libertadores na história. Isso tudo com apenas 17 anos. Depois disso o jogador teve passagens por Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo, Hoffenheim da Alemanha, voltou ao Botafogo, depois foi para a Itália e atuou pela Udinese. Em sua volta ao Brasil foi para o Atlético Mineiro, jogou também no Emirados Árabes, foi para o São Paulo em 2017 e depois de alguns jogos o Clube Paulista emprestou o jogador para o Grêmio. Em 2018 Michael Suell chegou ao Paraná emprestado pelo São Paulo e hoje está sem clube. Mas o jogador em entrevista ao UAU falou que não se aposentou e que sonha com uma nova chance no Botafogo. E você torcedor botafoguense, acha que Michael Suell merece uma nova chance? Seguindo nossa lista em quarto colocado temos Flávio Caçarrato. Revelado no esporte, o jogador foi emprestado para o Sergipe, passou pelo Social Esportiva Vitória, jogou na Croácia, na volta ao Brasil passou pelo Cabense e aí chamou a atenção do clube onde é ídolo e lembrado até hoje, o grande Santa Cruz. O jogador fez gol na decisão do Pernambucano de 2013 e ainda fez gol no acesso para a Série B do Brasileirão. Gol do título do Santa Cruz. Depois disso jogou no Remo, Guarani, Duque de Caxias. Jogou no Tupi, onde ele protagonizou aquela cena engraçada onde ele rouba o gol de seu companheiro. América de Pernambuco, Vitória da Conquista, Colo a Colo de Futebol e Regatas na Bahia, Trindade, Atlético Itapemirim, Serrano de Pernambuco e o Decisão. O jogador é mais um que está sem clube. E será que ele tem vaga aí, torcedor do Santa Cruz? Quem abre o nosso pódio é Rafael Carioca. Rafael Carioca deu seus primeiros passos no Osasco ao Dax. E em 2006 o jogador chegou ao Sub-17 do Grêmio, depois de se destacar nas categorias de base. Ele foi promovido aos profissionais em 2008. Já em 2009 o jogador foi vendido para o Spartak de Moscou da Rússia. Foi emprestado para o Vasco em 2010, voltou para a Rússia no fim do empréstimo e em 2014 foi emprestado para o Atlético Mineiro. Clube onde colocou em seu currículo duas vezes o Campeonato Mineiro e uma vez a Copa do Brasil. Em 2015 o jogador foi comprado em definitivo pelo Atlético Mineiro, mas em 2017 foi vendido ao Tigres. Clube onde atua até hoje e já levantou por duas vezes o troféu de Campeão do México. Em segundo colocado no Top 5 de hoje temos Carlinhos. Revelado no Santos, o jogador não teve muitas oportunidades e era considerado por Luxemburgo o jogador com excesso de estrelismo. Em 2008, como não teve muitas chances, foi emprestado até dezembro para o Cruzeiro. Em 2009, quando voltou, foi novamente emprestado dessa vez para o Mirassol. O destaque veio em 2010, quando o jogador foi um dos destaques da campanha de vice-campeão do Santo André e foi disputado por alguns grandes clubes do Brasil. O jogador foi para o Fluminense e por lá teve grande destaque. Foi campeão do Campeonato Brasileiro em 2010 e em 2012. Carlinhos ainda passou por São Paulo, Internacional, Paysandu, CSA e hoje está no Maringá. Para fechar a nossa lista de hoje temos Jobson. Considerado por muitos cartolas e até mesmo torcedores, jogador que tinha grande potencial para brilhar no futebol, Jobson infelizmente passou por polêmica. Chegou a ser suspenso pelo STJD, chegou inclusive a ser preso, mas ainda joga futebol. O jogador foi revelado pelo Brasiliense. Estando por lá, foi emprestado para o Santa Maria do Distrito Federal e foi jogar na Coreia, onde atuou pelo Jeju United. Jogou no Botafogo, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Barueri e São Caetano. Foi para a Arábia Saudita jogar no Aulitrad, país onde está proibido de jogar futebol devido à suspensão por doping. Retornou ao Botafogo, passou pelo Capital Clube do Distrito Federal. Jogou na Portuguesa do Rio de Janeiro, no Independente de Tucuruí. Campinense, chegou à Lusiânia, mas ficou apenas 36 dias e foi suspenso por indisciplina. Hoje ele está no União Cacoalense. E você que está assistindo esse vídeo, bora nos ajudar a fazer a parte 5? Então é só deixar nos comentários o nome de um jogador que você acha que está sumido, depois deixar o like, que se batermos 3 mil likes, faremos a parte 5 desse vídeo e com a sua ajuda. Ajude-nos a continuar produzindo conteúdo e torne-se um apoiador clicando no botão que aparece aqui embaixo. Meu nome é Alvin e já que você assistiu até aqui, deixe seu like. Até a próxima.